Olá, Mara Boneca Reborn chegando para vocês com mais um vídeo. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para as meninas, para os meninos. Se sinta beijado todos os inscritos do canal. E o vídeo de hoje é do Patrick e do mascote do canal, o Tiliquim. Oi, pessoal, isso é eu. Fala para os pessoal de casa, Tiliquim. Oi, pessoal, beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó. Os meninos, uma perda de mão. É menino, né, mamãe? E faz menina, mamãe. Beijinho do Tiliquim. O que você está fazendo aí, Tiliquim? Eu estou olhando essas coisas aqui. Desarro da vovó, mamãe. Eu tenho com vontade de pegar esse jarro. Não vai pegar nada. O jarro é pesado e você vai quebrar ele. E o que é isso aí? Ai, eu estou aqui com o Fredinho, mamãe. O Fredinho? É esse elefantinho da vovó. Por que você pegou o elefante dali, Tiliquim? Ah, ele estava me ensamando. Estava me ensino essa trombinha. Ai, eu assisti ele descer no estante da vovó. Eu estou olhando para essa flor amarelinha aqui. É girassóte, Tiliquim? É, mas tem outras flores aqui também. Eu não sei se eu pego amarela, se eu pego a vermelha, a vermelha. Você não vai pegar nada. Você não veio para cá para bagunçar nada não, hein? Eu, hein? Cada uma. E você, Patrick? Você também desceu, né? Ó, eu vim aqui brincar com o Tiliquim, mamãe. Ele me selou para brincar de bicicleta. Está desde aquela hora aqui? Estava na bicicleta? É, eu estou desde aquela hora aqui. Eu estou em pé aqui, amarela. Eu só peguei esse cachorrinho aqui, ó. O Totó. Ó, Totó. Ah, pegou o Totó, né? Deixa a vovó de vocês ver vocês mexendo nas coisas dela, que ela vai brigar com vocês, hein? Não, eu vou falar com ela que eu não vou estragar, não. É só para brincar. Está na hora de subir todo mundo. Os outros bebês estão tudo lá sozinhos. Deve estar chorando. Eu desci para vir atrás de vocês. Ah, eles estão chorando assim mesmo. Patrick, deixa eu falar. O que você está falando aí, Tiliquim? Não, eu estou falando que as flores são tão bonitas, mamãe. Mas eu não ouvi nada disso. É, e as flores são lindas, mamãe. É, Patrick, está na hora de a gente ir embora. Tive saudade dos meus irmãozinho querido. Ah, quem não te conhece que te compre, Tiliquim. Você estava chamando os irmãos de chorar, Tiliquim. Esse era o meu amor. Fica fazendo barilho na minha cabeça. A luna já está latindo essa luna. Ei, saca. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. É um vídeo pequeno, tá? Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Compartilhar o vídeo. E nos comentários. Comentar. E a gente fica por aqui. Beijo para todos os inscritos do canal. Não é, Tiliquim? É isso aí, pessoal. Beijo para aquele mundo. Então, é isso. Mara Boneca Riborne. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.